Olá pessoal muito bom dia para vocês fazendo esse vídeo é um pouco rápido só para mostrar para vocês aqui o timing da Exatron é o modo de programação tudo mais tá ser um vídeo um pouco rápido mas só para deixar registrado aqui é a princípio aqui tá marcando 6 horas e 49 minutos né e eu já havia ajustado o horário dele ontem então para vocês ajustar o horário aperta aqui nesse botão relógio né aperta e segura e e vai nesse botão hora ou minuto aqui para vocês ajustar a hora minuto e segundos se haver necessidade né e aqui vocês ajusta o dia só que aqui já tá ajustado para terça né hoje é terça-feira então vou ajustar o horário aqui dele novamente só para vocês darem fazer uma acompanhada aí e acabou passando aqui são 6 horas da manhã 16 horas deixa eu ver aqui 16 e 48 então vamos para os minutos agora e aí eu mantenho pressionado aqui ele vai mudando mais rápido 6 e 48 a colocar 6 e 49 aqui se você haver necessidade de ajustar os segundos ajusta também tá e e para ajustar o horário é isso né e daí você solta aqui e aqui nesse botão prog eu já havia programado aqui uns uns horários para ele tá ligando e nesse botão prog aqui ó vocês estão vendo aqui ó a primeira programação ele tem nove programação de liga e nove programação desliga total de 18 programações aí e ele é bem versátil porque daí vocês conecta ele na tomada né e aqui você conecta a carga que você quer alimentar e aí e daí você aperta prog aqui né e aqui você vai ajustando horário né bom então vou pôr aqui e deixar como que tava aqui às 7 horas da manhã e aqui você ajusta os minutos minutos certo e você ajusta os minutos para ele tá ligando que é o primeiro primeira programação é para liga né a primeira programação é para liga e aí você ajustou isso aqui você tem aqui os dias também ó que você ajusta aqui é só mudar aqui e aí você vai ver que vai ajustar ó segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo e aqui é sábado e domingo segunda terça e quarta quinta e sexta a segunda quarta e sexta e assim por diante tem a a a posição de você colocar ele tanto é todos os dias né que é o que eu vou deixar aqui todos os dias para ele acionar nesse horário e para desligar você aperta no prog novamente aqui é programação um off desligado coloquei para as nove horas da manhã o mesmo procedimento você aperta aqui nesse botão hora para programar a hora e aqui os minutos e vai mudando a programação programação dois e para desligar três para ligar três para desligar e assim sucessivamente e aí tá daí aqui eu vou para você voltar para o primeiro inicial que a que a e as horas você aperta em relógio 651 e aqui a gente tem vocês dá para vocês verem aí ó automático e você apertando aqui ele liga manual então eu liguei manual para vocês colocar em automático e aí e voltou em off né desligou e vocês deixa no automático certo aí vai programar ele vai ligar essa tomadinha aqui no momento que chegar em 7 horas da manhã e não falta oito minutos porém não vou esperar porque vai demorar um pouquinho o vídeo vai ficar muito longo bom então é isso aí pessoal só para deixar registrado é um time muito muito eficiente bom tá bem prático é isso aí até o próximo vídeo muito obrigado